Hoje à tarde no estádio da Serrinha, em Goiânia, a seleção brasileira sub-17 venceu a equipe do Chile pelo placar de 2 a 1. A segunda partida amistosa está marcada para sábado, às duas horas da tarde, no estádio Olímpico. Mais detalhes sobre este jogo com a repórter Danusa Azevedo. Olá, boa noite. Fim de jogo aqui no estádio da Serrinha. A seleção brasileira venceu a equipe chilena por 2 a 1. O primeiro tempo da partida, o Brasil teve uma boa oportunidade, cobrou uma falta, bateu na trave, mas não marcou. A torcida reclamou um pouquinho, queria um time mais agressivo e a resposta veio já no início do segundo tempo. Em menos de 5 minutos, o atacante Reynier marcou o primeiro gol da partida. Minutos depois, João Pidô marcou o segundo para o Brasil. Mas nem deu muito tempo de comemorar, a equipe chilena reduziu a vantagem. Fim do placar, 2 a 1. No próximo sábado, às duas da tarde, no estádio Olímpico, mais uma partida, mais um amistoso, também contra a equipe do Chile. Você aí de casa pode assistir, prestigiar esses jovens jogadores, trocando seu ingresso por 1 kg de alimento. Eu volto com vocês aí no estúdio.